E aí moçada, beleza? Tudo na paz? Estamos aqui na SP332, Rodovinha Professor Zeferino Chegando aqui em Artur Nogueira Chegando aqui em Artur Nogueira Vamos dar uma entrada por aqui, sentido adentro da cidade. O caminhão deu, não sei que ele ia entrar aqui, mas não. Isso aqui é a rua Rui Barbosa. Aqui é o caminhão, aqui que está naquela vaga rio, não. Aqui é o caminhão, aqui que está naquela vaga rio. A população de Arthur Nogueira, 55.340 mil habitantes. Segundo IBGE de 2020. Uma praça bonita aqui do lado direito. Acho que é o centro da city. Um monte de loja aqui. Materiais de construção. O principal ali desce. Um monte de loja aqui. Aqui ainda não iam. Bom, vai vir a metade, hein? É uma cidadezinha tranquila, pequena, né? Bom, vai vir a metade, né? Formando tempo para chuva, pegar a estrada aqui descendo daqui a pouco, sentindo barulhos. Vamos passar por Campinas ali, mas não vou entrar na cidade, não. Só vou passar, não. Próximo. 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 O C, né? O Antônio C aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que é de Arthur Nogueira, aquele abraço para todo mundo. Não só de Arthur Nogueira, mas todo o pessoal que acompanha aí os vídeos do canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Parar por aqui Valeu, fiquem com Deus Todo mundo, aquele abraço Fui, até mais